Olha só, o Corinthians treinou hoje pela tarde aqui no CT, doutor Joaquim Grava, debaixo de uma lua de 33 graus, mas o treino foi fechado. O manuel que estava com dores na coxa e também do lateral Danilo Avelar que tinha torcido o tornozelo. Por que essa volta do manuel é tão importante? Porque jogando juntos ali na zaga, Gil e manuel, o Corinthians só tomou 6 gols em 13 jogos. A gente sabe que de qualquer maneira não se vai a lugar nenhum, então um mata-mata de Sul-Americana. Se as equipes chegaram até aqui, porque tem qualidade e nós sabemos que a outra equipe que vem jogar conosco não é boba, então a gente tem que continuar trabalhando, continuar fazendo as mesmas coisas que víamos fazendo antes, quando vencemos. e ter um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de atenção ali para não poder ser surpreendida na nossa casa. Aí então as palavras do zagueiro Gil, que vai completar contra o Independiente Del Valle 200 jogos com a camisa do Timão. Então, vamos lá.